Vamos dar o início aí ao curso de VHDL. Vamos primeiro começar vendo o que é HDL, o que são essas linguagens de descrição de hardware. É basicamente, a gente vai pegar um componente, um hardware, um circuito, e a gente vai descrever por exemplo, quais são as entradas, quais são os tipos de entradas, o que é que essas entradas vão fornecer para a gente, qual é a lógica por trás delas, e essas HDL, essas linguagens, elas são independentes da tecnologia e da fabricante. Isso é interessante porque por exemplo, a gente está usando na disciplina a placa das áreas, e a gente está usando VHDL, então se a gente mudasse de placa, mudasse de arquitetura, a gente poderia usar a mesma linguagem, do mesmo jeito a tecnologia, tipo se tiver uma tecnologia nova, a gente ainda pode usar essas linguagens sem ter que adicionar nada na elça, elas são independentes da tecnologia e do fabricante. Para que serve? A primeira parte, o intercâmbio entre informações de projetistas, fabricantes e fornecedores. Essa é uma parte muito importante, que tipo? Eu acho que a maioria já usou aqueles softwares de paracircuits, por exemplo, o logicim, o LTSpice. Agora imagina tu chegar para o teu chefe, um projeto muito grande, cheio de portas lógicas, cheio de fio, cheio de tudo. Ele vai entender? Claro, é muito provável que não. Tu já usou, Samuel, alguma dessas ferramentas? Se eu já usei, só usei o LTSpice, mas nem é parecido assim com o FPGA. Imagina, tipo, tu ter que fazer um processador no LTSpice. Como é que ficaria a parte dos comentários? Não dá para fazer, se eu não me engano. Não dá, não dá não. Aí, tipo, no FPGA, no FPGA não, no VHDL, tu descreve isso bem bonitinho. É tipo, quem pegar teu projeto vai saber o que fazer, o que ele faz. Tu pode colocar um comentário falando, ah, essa parte faz isso, isso, isso. E fica muito bom. E, tipo, ainda é leve, tipo, é um arquivo TXT. Tem essas vantagens. Tem a parte de síntese de circuitos para LP, CPLDs e FPGAs, né? Que a gente faz na disciplina. Layout de geração de máscaras para SIGs. E a simulação de circuitos, que é outra coisa que a gente trabalha na disciplina. Então, qual é a mágica da FPGA, né? A FPGA, a tradução dela é Matrizes de Portas Programáveis, né? Dentro da FPGA, a gente vai ter uma matriz de blocos lógicos, que a gente muda essa palavra de programáveis para configuráveis, né? A gente não programa um FPGA, a gente configura um FPGA. E aí é que está a mágica, que a gente pode ter informação em paralelo. Imagina um processador. Processador, todas as informações que a gente passa pelo processador, todas as tarefas do processador, é feita sequencialmente. Na FPGA, a gente tem essas informações em paralelo. Eu vou até mostrar no código como isso afeta. E o que é o VHDL? O VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, né? Usada para descrever comportamentos e estruturas em sistemas digitais. Essa abreviação de VHDL significa Variable Right Speed Integrated Circuit. Ou seja, é uma linguagem de descrição de hardware, de circuitos integrados com altíssima velocidade. O VHDL, a história dele é bem bacana. Ela foi desenvolvida pelo Departamento de Defesa Americano. Acho que em 1980, foi padronizado pela I3E. Mas é legal, depois vocês dão uma olhada na história. Então vamos ver a estrutura do código em VHDL, né? A gente tem três estruturas básicas, né? Que a primeira é a biblioteca, a entidade e a arquitetura. A biblioteca, a gente declara uma biblioteca igual no Python. No Python, a gente não pode colocar só um pacote da biblioteca? Não sei se você já falou algum nome em Python, Samuel. Não, nunca falei nenhum. Pronto, lá em Python, tipo, a gente pode colocar... Imagina a Include do C, a Include STDIO, né? Ela é responsável por entrada e saída de tudo, né? Entrada por teclado, entrada por arquivo. Só que quando tu dá o Include, tu pega todos esses pacotes, por exemplo, e coloca no teu código. Imagina tu colocar... Ah, eu quero só mexer com entrada e saída de teclado. Se tu colocar só os arquivos pra entrada... Pra fazer essa entrada e saída por teclado, é bem mais legal. É como o Python faz. E como o VHDL faz. Tu declara uma biblioteca e declara o pacote que tu quer usar. Eu vou mostrar isso bem direitinho pra gente fazer o código. É o mesmo esquema que Java usa, né, então? Uhum. Pronto, o Java também é do mesmo jeito. É, tô ligado. Tu pode importar só o pacote que tu quer usar. Aí a gente tem a nossa entidade. A entidade... Existem dois tipos de entidade. A Generic e a Port. A Generic, ela é opcional, né? Ela é usada pra declaração de constantes. E a Port é onde a gente vai declarar nossas portas, né? Porta de entrada, porta de saída, um Buff, uma entrada e saída, né? E tem vários tipos. Tu pode usar um Bit, um vetor de Bit, a STDLogic, que eu vou falar também mais tarde. Pode usar um vetor de STDLogic, boleano, entre outros. E a gente tem a nossa arquitetura, que é onde acontece a mágica, né? É onde a gente vai declarar a lógica por trás do nosso circuito. Bem aqui, essa imagem é bem legal, que ela descreve bem direitinho como é as partes de cada estrutura. Ó, a gente tem nossas entradas, que são nossas entidades. E a lógica por trás disso é a nossa arquitetura. É bem simples. Teve alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não, não. Então, bora começar uma prática. Fazer a porta Shor em VHDL. Pronto, a gente vai usar o ETH Playground, que é uma plataforma web pra essa parte de HDLs. Tipo, a gente pode escolher várias linguagens. Tem VHDL, Verilog, tem System C. Tem Python pra HDL, eu vou utilizando essa biblioteca. É uma biblioteca. MyHDL, nunca usei, nunca assisti isso aqui. Tem Peer também. A gente vai usar o VHDL. Aí a gente, usando o ETH, né? A gente pode vir aqui, Tools e Simulator. A gente coloca o compilador Altec Viera. Marca o app Wave, né? Só pra, se a gente quisesse gerar as ondas quadradas, tem que marcar essa opção. E em Top Entity, vamos usar o Design, né? Por enquanto. O TestBench, eu vou fazer um vídeo separado, beleza, Samuel? Vou fazer um vídeo separado só explicando o TestBench. Vou até comentar essa parte. Uma parte legal do EDA é porque ele deixa a documentação bem... É bem mais fácil fazer a documentação. Tu coloca o título, por exemplo. É porta, short, seu título, né? Eu posso colocar uma descrição, né? Esse código se refere a uma porta short em VHDL. Sim, uma coisa interessante. Não tem só o EDA Playground pra programar em VHDL. A gente pode usar qualquer... Acho que no VS Code tem uma extensão pra trabalhar com VHDL também. Tem o Vivado também. O Vivado é muito bom. E tem o melhor que eu tava vendo, que era o da Quartz. Que é tipo o mesmo software do Vivado, só que de outra empresa, da Intel. É bem mais legal. Então, vamos mexer aqui primeiro no Design, né? Que é onde a gente vai escrever o nosso código. Aquela coisa que eu te falei da biblioteca, ó. A gente importa a biblioteca e importa só o pacote. Que nesse caso é STDLogic 1164. Vou mostrar de novo o circuito que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma U exclusiva, né? A gente tem três portas. Aqui é a tabela verdade. Quando os sinais forem diferentes, a saída será um... Bem simples. Uma porta-chop que todo mundo conhece, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa entidade, né? A gente escreve ENTLE, o nome de porta. Uma coisa que a gente tem que frisar é que... Weather Playground, né? Isso não importa. Mas se você estivesse usando um software tipo o Vivado ou o Quartz, ou até mesmo fazendo no VSCode, né? O nome do projeto tem que ser o mesmo nome da entidade, né? Então, se você cria o seu projeto, sei lá, porta-end, a sua entidade tem que ser porta-end. Vou colocar esse aviso aqui. Deve ter o mesmo nome do projeto. Depois disso, a gente coloca export. Abre e fecha as parênteses. Coloca o ponto e virgo, né? Aí vamos pensar. Quais são as portas que a gente tem? Quais são as portas que a gente tem? A gente tem três portas, certo? Duas de entrada e uma de saída, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente coloca a nossa entrada A. O tipo dessa entrada vai ser o inteiro. Uma entrada, então, coloca in-std-logic.v. Pronto. Nossa próxima entrada. É uma entrada B. Dois pontos. In-std-logic.v. E a gente tem a nossa saída C. A saída C. A saída C. O último elemento, a gente não precisa colocar o ponto e virgo, né? Deixa eu só declarar aqui o comentário. Porta A. Porta A. B. A também. E a porta C para a saída. Vou falar um pouquinho sobre a std-logic. Tipo, como a gente está usando bits, né? Eu poderia colocar aqui, em vez de std-logic, usar bit. Qual é a diferença do std-logic para o bit, para um boleano? O bit, a gente vai ter só dois valores. O zero e o um. O std-logic, ele é mais usado porque ele tem vários outros... Ele pode ser várias outras coisas. Pode ter zero, pode ter um... Pode ter o alta impedância. Tem uma tabela que eu li, deixa eu tentar procurar aqui, que mostra quais são os estados do std-logic. Olha, eu posso ter zero, um, posso ter um forçado desconhecido, alta impedância, desconhecido fraco, um zero fraco, um fraco, uma inicialização desconhecida e um don't carry. Tipo, eu posso ter todos esses estados no std-logic. Tipo, se eu estivesse usando bit, eu só usaria o zero e um. Aí é, porque por que é que isso funciona? Eu vou mostrar, acho que amanhã, uma prática que é um decodificador, que a gente vai usar o alta impedância. Aí vocês vão ver direitinho como é que acontece. Qual é a importância do std-logic também. Então, a rampinha aqui, a gente falta fechar a nossa entidade. Então, a gente coloca a gente, corta, show. Beleza, terminando a nossa entidade. Agora, a gente vai fazer a nossa arquitetura, né? Então, arquitetura, e coloca, arquitetura. O nome da arquitetura pode ser qualquer nome, né? Então, eu vou colocar aqui, arca e off. Vamos dar a nossa entidade. Porta e short, isso. Beleza, terminamos. Vamos fazer o nosso begin. O begin, ele inicializa arquitetura, arquitetura, águia, porta e short. Então, aqui a gente está iniciando a nossa arquitetura. Vou fechar, né? Da doente, porta short, um pouco de vírgula. E como é que a gente faz uma porta short? Simples. A gente faz o C, né? Que é a nossa saída. Recebe o sinal de atribuição. É o maior, maior igual. Aí, A, short, B. Simples, né? Tem outra, uma coisa que é interessante, que, tipo, existem várias formas de a gente programar. No VHD, é do mesmo jeito. Tipo, tem várias formas de fazer um projeto desse, uma porta short. Eu poderia definir pela tabela verdade, colocando todos os estados, né? Acho que, eu vou mostrar isso pra vocês. Tipo, tanto uma forma pelo pelo desenho, né? pelo desenho das portas lógicas, quanto pela tabela verdade. Pronto. Descrevemos a nossa porta short. Vou salvar. Vou rodar pra ver se tem algum erro. Teve algum erro. Teve dois erros. 24. Tá assim, né? É, e com L, né? Foi? Ah, é, que eu coloquei, foi End. É, End. Acho que deu esse erro uma vez, foi no, foi no, nos projetos que ele tava passando, e eu usando aquela máquina virtual, sem enxergar nada, porque eu passei umas duas horas procurando erro. Hum, STD, eu coloquei errado. Onde? Coloca aqui. Eu vou usar o erro e um ordem. Esse erro que ele dá aqui no weather playground é porque, como eu não tô usando o testement, né? Ele tenta executar o, o, a, aquele gráficozinho de, de ondas, e ele não encontra. Ele não encontra o design específico. É a simulação falha. Mas pronto. definindo a nossa, nossa porta short. Nossa próxima prática vai ser um circuito sequencial, um circuito combinacional. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hum, eu não tenho nenhum software de desenho de, de circuitos no meu PC. Eu fiz essa GAMPS, né? Pronto. a gente vai ter que descrever esse circuito, né? A saída desse circuito é essa equação goleana, né? A barrado B, ou B barrado C, ou A barrado C, né? Que é referente a essa, a essa tabela verdade, né? E aí, como é que a gente faz? Deixa eu colocar aqui o, 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 o deck vieram e pronto. Deixa eu comentar isso aqui. Primeiro, vamos colocar um título, Descrição, círculo, círculo, esse código, a receita, um, círculo. Vamos colocar isso aqui para colocar. a gente tem aqui a nossa biblioteca já definida, então vamos fazer a nossa entidade, né? De novo, entidade, vamos colocar um nome para ela, colocar circuito nacional, que vai ser o nome da nossa entidade, isso, ótimo, fecha parênteses, ponte e vírgula, e vamos fechar. De novo, lembrando, né? Se a gente estivesse usando o Vivado, o VS Code, ou qualquer outra ferramenta que não seja o Eda Playground, o nome do nosso, até o Eda Playground, se tu criar um arquivo aqui com o nome, um novo projeto, o nome desse projeto tem que ser igual ao nome da tua entidade, beleza? Então, vamos logo definir nossa entidade. Deixa eu mostrar de novo aqui o desenho, né? Então, a gente vai ter quantas portas? A gente vai ter três portas de entrada, né? E uma porta de saída, beleza? Então, vamos lá. Então, nossa entrada A em STDLogic B STDLogic Dato E só deitar depois. Vamos vir aqui para ficar deitado. A indentação não é muito importante no código. É importante em qualquer linguagem, mas ela não é igual ao Python que é fortemente tipada. E nossa saída output, então precisa do tipo para o tipo de saída do tipo de saída. E a saída e a saída alternando nossa entidade. Agora, vamos fazer a nossa arquitetura. Vamos chamar a factory, vou colocar um nome qualquer para ela, vou chamar ela de hardware of, o nome da nossa entidade, o circuito combinacional is a beginning. De arquitetura longo end and rádio rádio. Vamos olhar aqui o circuito novamente. Eu poderia fazer que nem no exemplo anterior, que eu poderia pegar só essa equação booleana e colocar a not b and não, a gente faria not a and not b ou not b and not c ou a and not c. Tem algum problema fazer isso? Não, mas tem uma forma mais simples de se fazer, principalmente nesses circuitos, que é usando sinais, que é um sinal. imagina que a gente vai pegar esse fio bem aqui. Pronto, eu quero descrever qual é a nossa hardware bem aqui nesse fio. Do mesmo jeito, bem aqui, do mesmo jeito, bem aqui. Que no final eu só faço uma O nesses três sinais. Eu poderia ter um sinal bem aqui nessa negação, poderia ter aqui, aqui também. O sinal ele é um ramo interno do teu circuito. Como é que ele vai ficar? O sinal ele é declarado antes do begin e depois da arquitetura. Então, a gente vai declarar os sinais bem aqui. Então, a gente deixa eu botar aqui de novo. A gente vai ter um sinal O1 aqui. O2 aqui e O3 aqui. Beleza. Vamos declarar nossos sinais. A gente coloca sinal. Vamos colocar O2 um sinal qual o tipo dele. STD logic. Vou copiar e colocar para declarar os próximos. Vou ler mais rápido. Um, dois e três. Então, beleza. Vamos começar a nossa descrição. Primeiro, o O1 vai receber o que? O de atribuição maior ou igual o o o o sinal 1 ele vai ser o a barrado and b barrado. Então, vamos colocar aqui. Not a and not b o que vir. O O2 vai ser o que? O O O2 vamos ver. O O2 é b barrado e c barrado. Então, vamos colocar lá. Not b and not c. O outro vírgula e nosso or tá aí. Nosso terceiro sinal. Nosso terceiro sinal ele vai ser o a and c barrado. A and not c e aqui ia ser minúsculo final ponto e vírgula. Agora, o que vai ser nossa saída? Vai ser uma O desses nossos sinais. Vai ser uma O desses três sinais que a gente declarou. Então, O recebe O1 O O2 O O3 vírgula e pronto. Agora, o nosso circuito. Vamos olhar para ver se tem algum erro. Pronto. Compilação. Sucesso. Vocês se lembram quando eu falei que FPGA a informação é paralela? A gente está acostumado a programar em C e programar em Python. A gente fez sequencialzinho, né? Mas eu poderia ter isso aqui. fazendo toda essa transmissão no início. Lembra? É paralelo. Então, essas informações que estão aqui estão sendo executadas em paralelo. Está vendo a mágica do FPGA? Eu poderia ter o sinal 2 primeiro antes do sinal 1. Se eu tivesse, por exemplo, outra porta lógica aqui, por exemplo, tivesse mais duas entradas. Se eu tivesse uma entrada de lógico, por exemplo, né? Eu poderia fazer uma outra porta lógica só com o Ré. Por exemplo, uma outra saída também. Tinha que ter outra saída. O F. Ponte STP lógica. Eu poderia fazer um E-end com essas duas entradas, né? Com essas três, na verdade, por exemplo, A, E e F. E colocar aqui no meu begin, que ela existe que ser paralelo com essa com a nossa O. Essa é a mágica do FPGA. As informações são em paralelo e tipo, é muito máxima. Nossa terceira prática, né? Deixa eu voltar aqui. Nossa terceira prática vai ser um multiplexador. Multiplexador, como todo mundo sabe, a gente tem uma seleção, né? Nossas entradas e uma saída. então, tem um mux 2x1, mux 4x1, mux 16x1, né? 8x1, que é esse caso aqui. Então, vamos fazer um mux 4x1 e vamos fazer um negócio interessante aqui. Pronto. De novo, VHDL, design, colocar aqui nossa contact o título vai ser mux 4x1, eu guardo, ok? Ó, diferente com mux por 1 1v HDL. Lembrando, só uma descrição para quando a gente, por exemplo, se a gente fosse ver de novo esse código, a gente ter uma boa documentação dele. Deixa eu comentar aqui, a quantidade, tá esperando, e vamos lá. Vamos olhar aqui o nosso, de novo, o mux. O mux 4x1, ele vai ter o quê? Ele vai ter 4 entradas, 2, né, 2 entradas de seleção e 1 saída, né? A gente vai ter muita coisa na entidade. Vamos lá, compartilhar aqui de novo. Então, vamos criar a nossa entidade, mux, ENT, ENT, o nome, vamos colocar mux, 2, 1, is, 4, eu fecho parênteses, ou, no final, vamos fechar logo a entidade, para a gente não esquecer ent lux 4 ponto e vírgula então vamos definir a gente poderia definir as letradas iguais a gente estava definindo como por exemplo, a 0 é in sd logics aí de novo a 1 a 1 a 2 só que isso gastaria muito nosso tempo que a gente ia ter que fazer 4 entradas mais 2 para a salação e mais 1 para a saída e o código que ia ficar muito extenso para isso a gente pode usar vetores o VHDL tem a opção da gente usar vetores então como é que a gente declara um vetor vamos colocar a nossa entrada A A vai ser a entrada do tipo sd logic o vetor ele vai de 1 da outra 0 o que é isso? a gente está declarando um vetor de 2 elementos para as entradas então é tipo é igual a um c começa no 0 e vai até 1 então a gente tem dois elementos o elemento que vai estar na posição 0 e o elemento que está na posição 1 beleza? só que aqui a gente tem mais entradas a gente tem 3 entradas para a entrada A 4 elementos vamos ver aqui nosso circuito novamente a gente vai ter o A0 o A1 o A2 e o A3 para as nossas entradas declaradas nessa linha neste vetor pronto agora a nossa seleção chamar ele de cell ele também é uma entrada do tipo STDLogic vector quantos elementos a gente vai ter? no mucos 4 por 1 quantos elementos de seleção? 2, né? então vai ser 1 então então 0 isso é um vetor de dois elementos que é 4R de novo vetor de dois elementos a seleção e a gente vai ter a nossa saída X ela vai ser uma saída do tipo STDLogic .v terminamos nossa entidade lembrando a gente poderia colocar todos os elementos A0 A1 A2 A3 só que isso ia custar muito e ia ficar muitas linhas à toa o vetor fica mais fácil da gente declarar agora vamos fazer a nossa arquitetura que eu vou livrer aqui chama arquitecture chama de ralda também o nome da nossa entidade que é mux 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 3 begin aqui o begin lembrando a gente está iniciando nossa informação paralela eu vou mostrar eu vou mostrar para vocês a estrutura width select como é que a gente vai fazer esse mux a gente vai fazer chamar width cell select o que é que essa linha está dizendo com a seleção seleção que a gente chamou aqui cell uma seleção das entradas de seleção o que isso quer dizer deixa eu colocar logo aqui nossa saída saída x vai receber a zero o a não nosso vetor a na posição zero quando zero zero o que isso quer dizer quando a seleção nosso vetor de seleção for zero zero x recebe zero não x recebe a zero quando o nosso vetor de seleção cell for zero zero x vai receber o a zero do mesmo jeito quando a a a a a quando zero o o o o e o o ii o o o seleção for 0,1, x recebe a 1. Quando a seleção for 1,0, x vai receber a 2. E quando a seleção for 1,0, 1, 1, 1, x recebe a 3. E quando, já tem outro caso, quando for qualquer outro caso, 0,1, em qualquer outro caso. Belezinha, galerinha? Qual a dúvida nessa parte de vetores, essa parte do if select? Eu tenho só fechar as aspas duplas de watch. Oi? Ah, sim, foi bom. Vamos ver se tá certo, se não tô me esquecendo de alguma coisa. Pronto, população bem sucedida. Eu vou colocar esses códigos, vou pedir pro professor colocar tanto o vídeo quanto esses códigos no Google, com um comentário bem bonitinho. E é isso, galera. Amanhã eu vou mostrar mais três projetinhos, mais três praticazinhas. Vou mostrar a parte de processos. Vamos fazer uma ula amanhã. A ula é bem facinha de fazer. Vamos fazer uma parte de circuito sequencial, porque no VHDL, como eu falei, tudo é em paralelo. Mas se a gente quiser, a gente pode ter informação sequencial também. E é o que a gente vai fazer amanhã, quando a gente for fazer a prática do flip-flop. Então amanhã a gente vai fazer um decodificador, que a gente vai usar outras outras entradas da STDLogic. Vamos fazer usando processos, fazer uma prática usando processos. Vamos fazer a ula e vamos fazer o let, o flip-flop. são quatro práticas da manhã. E é isso, galera. E aí E aí E aí E aí